Caso que aconteceu em Governador Valadares, o de uma criança de 10 anos que denuncia que foi abusada sexualmente dentro de uma escola do município. Segundo a polícia, o suspeito do crime é um professor de música que foi conduzido para a delegacia de polícia civil. No local onde ficam guardados os instrumentos musicais, teria acontecido o abuso. O principal suspeito de ter abusado sexualmente da criança é este homem, um professor de música de uma escola da Rede Municipal de Educação em Governador Valadares. Ele foi conduzido para a delegacia nesta terça-feira. O menino que denuncia os abusos tem 10 anos de idade. Em conversa com a nossa reportagem, a mãe da vítima, que pediu para não ser identificada, dá detalhes sobre o que o filho disse quando a procurou para contar a respeito do abuso. A gente chegou da escola, né? Aí ele falou, mãe, eu posso falar um negócio com a senhora? Eu falei, pô, ótimo, meu filho. Eu falei assim, mãe, o professor fez isso e isso comigo. Aí eu fui no outro mundo e voltei, nem acreditei. Aí começou a chorar, aí ficou nervoso. Eu falei, não, meu filho, você fez certinho. Ele até perguntou para mim se ele tinha feito errado. Eu falei, não, meu filho, você fez certinho de ter contado para a mãe sim, porque não tem segredo entre mãe e filho. A professora de música pegou, levou a gente para o anexo, né, fora da escola e me pediu para pegar no órgão genital dele, que ele falou que tinha machucado e tirou. A calça mostrou para ele e falou assim, pega aqui, Fernando. Aí ele pegou e depois ele tirou a bermudinha do meu menino e lambeu o órgão genital do meu filho. Segundo informações da polícia militar, as aulas de música com o professor investigado aconteciam dentro da unidade escolar. No entanto, os instrumentos musicais ficavam guardados em um prédio anexo. Tudo teria acontecido neste local. Ainda de acordo com a PM, o suspeito pediu que a criança o tocasse no órgão genital e fizesse uma massagem, porque ele estava sentindo dor. Em seguida, abaixou o short do menino e praticou o sexo oral nele. O investigado negou para os policiais que tenha cometido os atos de estupro de vulnerável. Inclusive, alegou que, além da criança de 10 anos, um outro aluno teria sido convidado para ir ao prédio anexo da escola com eles. No entanto, segundo a PM, o suspeito confirma que em dado momento ficou sozinho com a vítima. A aula acontece dentro do espaço físico da escola, só que os materiais da aula ficam guardados em um anexo da escola. E aí eles necessitavam deslocar até esse local. É justamente nesse deslocar até o local, nesse local, que teriam ocorrido esses fatos. A mãe da criança conta que teme que outros estudantes tenham passado pela mesma situação. E por medo, não conseguiram denunciar. Ela disse que nem dormir consegue, desde que descobriu a crueldade. A Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares informou que o professor foi afastado das atividades e que aguarda o resultado das investigações e determinações judiciais. Em nota, a instituição diz ainda que a família da criança será procurada para esclarecimento e elucidação dos fatos. A administração municipal finaliza o posicionamento, dizendo que providências cabíveis serão tomadas. Sobre a ocorrência de estupro de vulnerável registrada na escola da Rede Municipal de Ensino em Governador Valadares, em que o suspeito é um professor de 56 anos e a vítima um aluno de 10, A polícia civil colheu os depoimentos do homem e da representante legal da criança na delegacia de plantão e instaurou o inquérito para apurar o caso. Não houve prisão em flagrante, tendo em vista o lapso temporal e a necessidade de maiores investigações sobre os fatos. O caso seguirá sob investigação da delegacia especializada de atendimento à mulher, também responsável pela apuração de crimes contra crianças e adolescentes.